Situação atual dos vulcões no mundo, até 25 de maio de 2024. Atividade vulcânica geral. Há atualmente 46 vulcões em erupção ao redor do planeta. Destes, o vulcão Masaya, na Nicarágua, está em erupção mantendo um lago de lava ativo por cerca de 500 anos. Embora sua erupção atual seja principalmente efusiva, com emissões ocasionais de cinzas, a caldeira indica atividades explosivas significativas no passado. Popocatépeto, no México, localizado a 70 quilômetros ao sudeste da cidade do México, o Popocatépeto tem mantido uma erupção quase contínua desde 1994. Apesar da intensidade geral da erupção não ter variado significativamente durante a última semana, uma explosão em comum em 23 de maio, às 18h29, chamou a atenção. Causada pela ruptura de um selo temporário acima do conduto de magma, a coluna de cinzas resultante atingiu 24 mil pés, proporcionando uma visão impressionante à distância. A altura da pluma de cinzas foi a maior desde maio de 2023, atingindo 2 mil metros acima do cume do vulcão. Localizado na ilha Ternate, o vulcão Gamalama entrou em erupção em 23 de maio, preocupando uma população de cerca de 220 mil pessoas. Até o momento, a erupção gerou uma coluna de cinzas de 500 metros de altura, sendo considerada fraca, mas sustentada. Não foram registrados fluxos piroclásticos significativos. Apesar disso, as autoridades estão monitorando de perto a situação, com a possibilidade de evacuações se houver um aumento repentino na intensidade da atividade vulcânica. O arquipélago de Tonga testemunhou um dos eventos vulcânicos mais marcantes em recente. Memória, centrado nas ilhas gêmeas de Ungatonga e Ungapai. Vamos explorar os acontecimentos relacionados a esse vulcão ao longo do tempo. A erupção teve início em dezembro de 2021, culminando em uma explosão de vapor colossal em 15 de janeiro de 2022. Essa explosão, equivalente a 61 milhões de toneladas de TNT, resultou na quase total aniquilação das duas ilhas. A erupção provocou fissuras nas rochas, permitindo que a água penetrasse no conduto de magma, levando à maior explosão de vapor já registrada. Surpreendentemente, poucos meses após a devastação, milhares de aves marinhas começaram a colonizar as ilhas remanescentes. A preferência por penhascos íngremes facilitou a nidificação dessas aves. O processo de recolonização começou em setembro de 2023, quando as aves transportaram sementes de gramíneas em seus excrementos, inicialmente confinando o crescimento vegetal a áreas ricas em nutrientes. Apesar do renascimento da vegetação, as ilhas ainda enfrentam desafios significativos. A caldeira perdeu 2 mil pés em um único dia durante a erupção, e a subsidência continua, afetando tanto a área quanto a altura das ilhas mensalmente. O processo de subsidência eventualmente se estabilizará, mas o momento exato permanece desconhecido criando incertezas quanto à recuperação total das ilhas. Até novembro de 2023, as gramíneas se espalharam por 28% da ilha, indicando um crescimento gradual da vegetação. No entanto, a incerteza persiste sobre a possibilidade de florestas naturais retornarem ao longo do tempo. O papel crucial das aves marinhas, transportando sementes de gramíneas de ilhas vizinhas, destaca o equilíbrio frágil entre destruição e regeneração na natureza. O majestoso vulcão Popocatépeto, localizado a 70 quilômetros ao sudeste da cidade do México, tem desempenhado um papel significativo na geografia e na vida cotidiana da região. Vamos explorar mais detalhadamente os eventos recentes e a história geológica deste vulcão. Desde 1994, o Popocatépeto tem mantido uma atividade eruptiva quase contínua. Suas erupções, em grande parte, consistem em emissões de cinzas de baixa intensidade, erupções estrombolianas que lançam bombas de lava e explosões vulcanianas mais poderosas em intervalos intermitentes. Essa atividade contínua ressalta a necessidade de monitoramento constante, dada a proximidade do vulcão a áreas densamente povoadas. Na última semana, o Popocatépeto atraiu atenção especial devido a uma explosão em comum ocorrida em 24 de maio, às 18h29, horário local. Essa explosão, resultado da ruptura de um selo temporário acima do conduto de magma, gerou uma coluna de cinzas que atingiu 24 mil pés de altura. Apesar de representar a maior coluna de cinzas desde maio de 2023, a erupção não elevou o pico do vulcão em mais de 2 mil metros. A atividade vulcânica do Popocatépeto é caracterizada por sua variabilidade. Embora a intensidade geral da erupção não tenha se alterado significativamente ao longo da última semana, eventos extraordinários como esse destacam a imprevisibilidade inerente à atividade vulcânica. Dada a proximidade do vulcão a áreas urbanas, o monitoramento constante é crucial para avaliar possíveis ameaças à segurança da população local. As autoridades continuam a avaliar os riscos e tomar medidas preventivas quando necessário. O Popocatépeto desempenha um papel importante na região central do México, influenciando a topografia, a fertilidade do solo e a cultura local. Seus eventos eructivos têm impacto não apenas na segurança, mas também na vida diária das comunidades circunvizinhas. O vulcão Gamalama, situado na ilha Ternate, na Indonésia, tem sido uma presença vulcânica notável, e eventos recentes merecem uma análise mais aprofundada. Localizado no Anel de Fogo do Pacífico, o Gamalama faz parte de uma região propensa à atividade vulcânica. Sua proximidade a áreas densamente povoadas destaca a importância de monitoramento constante. Em 23 de maio, o Gamalama entrou em erupção, gerando preocupações imediatas devido à população de cerca de 220 mil pessoas que reside na ilha Ternate. A erupção produziu uma coluna de cinzas de 500 metros de altura, sendo classificada como fraca, mas persistente. Até o momento, não foram registrados fluxos piroclásticos significativos. Dada a concentração significativa de habitantes na ilha Ternate, qualquer erupção do Gamalama representa uma potencial ameaça. As autoridades estão em alerta, monitorando ativamente a situação para tomar medidas preventivas, se necessário. Embora a erupção atual não tenha indicado um aumento dramático na intensidade, a possibilidade de evacuações permanece dependendo da evolução do evento. O Gamalama tem um histórico de atividade eructiva, e a compreensão de seus padrões passados é fundamental para antecipar possíveis cenários futuros. O manejo de crises vulcânicas na região é complexo, considerando a densidade populacional e as infraestruturas existentes. Além dos desafios imediatos de segurança, a atividade vulcânica tem implicações para agricultura local, ecossistemas e o modo de vida na ilha Ternate. O solo vulcânico muitas vezes é fertilizador, mas as erupções podem trazer consigo danos significativos. Esse panorama destaca a dinâmica atual dos vulcões no mundo, ressaltando eventos recentes. Como última nota, quero deixar claro que todo o conteúdo demonstrado aqui no Vulcões Info é obtido através das agências de monitoramento de geologia, notícias locais e informações técnicas dadas por profissionais consultados, nosso canal tem um propósito educativo, juntos vamos aprender fenômenos que ocorrem no mundo da geologia. E assim encerramos mais esse informativo de Vulcões. Se você gostou desse conteúdo não se esqueça de deixar seu like e compartilhar esse vídeo com seus amigos e se inscrever no canal para não perder os próximos episódios. Obrigado a todos por assistir, Deus abençoe e até a próxima. Amém.